Bom, estamos de volta aqui no God of War 2018 versão de PC Continuando logo daqui de onde a gente parou No último episódio, né? Gravando diretão aqui Bora lá pra casa do Atreus então Vai ter mais alguns inimigos aqui na frente pra gente enfrentar É bom sempre utilizar o Atreus pra ele atordoar esses bichos Aí é easy kill, mano Aqui a gente não pode entrar ainda, né? A gente vai precisar de um cinzel Vai falando aí, mano Se o pai não mandou você ficar quieto Esse cinzel a gente só pega bem mais pra frente no jogo, mano Mas cuidado com esse Zé Foguinho aí Que ele é fogo Quando ele vem pegando fogo assim, ele dá um dano absurdo, mano Já foi Bom, golpe com machado não funciona contra esse bicho, né? Porém, se você jogar, causa dano nele, ó Mas se seja pouco, causa um daninho nele E já era Aqui já bateu a nave Caraca, que secreto, velho Pirracento demais, velho Caraca, velho Mas por que um Troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os drogas chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei Agora silêncio, estamos quase chegando Caraca O machado fez mó Mó carpinada na neve, mano Nossa, a mãe do Atreus virou só cinza, só Rapidão queimou, né? Bom, deixa eu ver um negócio de habilidade aqui Ver se dá pra upar alguma coisa Ah, tem um escudo também Deixa eu ver qual que a gente vai utilizar Utilizar sempre esse azul, mano Lendários anões Utilizou o azul, todo o pretão com o dourado Esse aqui, ó Aqui é o quartzo ganhando a amada esposa dele Vamos usar esse aqui, né, mano? É uma renade a ela Madura, não preciso trocar Eu queria uma Fazer uma habilidade aqui Mas eu acho que é só Só mais pra frente A gente não tem XP o suficiente ainda Bora entrar aqui então Entre, garoto É, porque eu acho que é uma coisa que eu acho que é um escudo 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 Qual a cara de triste do Kratos, né, mano? Essa tá ali dentro da casa do Kratos, olha ele falando bosta já o Atreus, né? Olha, moleque, eu te arrebento no cabo do machado aqui, hein? Você não consegue se perder. Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você, lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Para! De novo. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso. Agora! Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta pra isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós. Tão inteligente. E então, vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Não, 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 não. Não, 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 não. Certo, não. Minha vez que me matar. Maluco. Mas que decepção. Pode vir, então. Ah, pega. Eu defendi, mano. Não, não, não. Meu Deus, mano! Vamos na mão, vai! Vamos na mão, então, vai! Você na mão, vambora! Vamos na mão, vambora! Por que tem duas camas, vambora? Saia! Caminha! Botei o dedo na ferida, não é? Não pode ficar nem de luto, né, mano? Que lerdo! Você jamais deveria ter vindo para Midgard! Então, quer tentar de novo? Você fala demais! Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Um momento, mano! Toma! Dale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos deslocar! É inútil! Eu não sinto nada! Já já ele fala, né? Vou nem pegar o machado para você, mano! O que você está escondendo? O que você está escondendo? Vai lá, seu cusão! Olha no que pauleira aqui está, velho! Olha no que pauleira aqui está, velho! O que você está escondendo? Eu estou atacando o poder, eu vou atacar também, velho! Vem! 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 Caraca! Meu amigo! Fazia tempo que você não brigava assim, né Kratos? Ah, quando o Jim me disse que eu ia ser aqui, eu só queria respostas, mas você, você quis ser o nosso, não adianta vir com tudo pra cima de mim, eu sempre vou voltar, esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma conversa, eu eu não sinto nada! Caraca! Você viu com os próprios olhos, não pode me ferir, nada pode! Essa luta é inútil, seus esforços são inúteis, não tinha que ser assim! Patético! Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você, sente tudo! E mesmo assim, não canta de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedir, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Mano, guarda esse machado, velho! Guarda, guarda essa merda aí! Eu quero sair na mão com ele, velho! Vamos! Vamos! Vem! 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 Tô! Xarope né velho? Também velho! Passou na merda! Vai! Vai pra la! Não vai adiantar de nada! Não vai adiantar de nada! Um! Meu Deus É rápido né velho, ligeirinho do caramba Eu vou acabar com você Bebunha aí Chups Você não pode me perder Vamos lá É ele Eu não sei, não é nada Eu não sei Eu achei que você de todos que eu já enfrentei fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa Já vai Boots Meu amigo Treta colossal O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha Eu também não Não sei como fazer isso sem você Mas não podemos ficar aqui Garoto Foi tanto eu Eu pensei Tudo bem? Eu estou bem Vamos Pegue suas coisas Vamos embora Mas eu não estou pronto Não mesmo Mas não temos escolha Mostre o contrário Sim senhor A montanha A viagem vai ser longa Sim Mas é importante Nossa Como isso aconteceu? Então né Treus A gente falou como é que aconteceu toda essa treta Aqui acho que não tem mais nada Acho que não tem mais nada Vou pegar aqui embaixo O barquinho foi embora O resto é só amanhã E aí moleque Eu não sei O que ele queria A gente não é nada demais Você o matou Eu fiz o que devia ser feito Você podia ter morrido Não me deixa sozinho de novo Tá bom? Tá bom Bora Treus Eu fico olhando pro meio do galho Os gráficos desse jogo Estão super Eu não vou cansar de falar isso Que coisa linda Essa versão de PC Você já teve que matar gente antes né? Tá acostumado Fazemos o necessário pra sobreviver Os animais eu entendo São comida Os joggers Já deviam estar mortos Mas as pessoas Também querem sobreviver Não se deixe abalar por isso Nessa jornada Seremos atacados Por todo tipo de criatura Não se choque Com o desespero deles Não se envolva Com o sofrimento deles Não se sinta mal por eles Nenhum deles Se sentiria mal por você Entendi Isso tava aqui Esse tempo todo Você não me ajuda a subir Posso ver melhor Pessoal se não tem mais nada Pra quebrar aqui A gente já trava o negócio Acho que era só aquele mesmo Saudades do double jump né? Dos gods anteriores Consegui Garoto Sim pai Uns baú bem escondidinho Esse jogo aqui também né Vacilou Você passa reto Não pega nada O que é aquilo ali em cima? Vamos subir lá pra ver né? Bora aí Eu trouxe o mochilinha Pai A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim Ah Não tem mais nada né Olha O tempo todo Tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta Mas Ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira Mas por que? Venha Sem olhar pra trás Então Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tá bom Tá bom Tá bom É um burro falante hein Não viram a gente Posso atirar? Tem um monte de droger por aqui Ainda não Droger pra caramba por aqui Isso aqui fica lançando essas merdinhas né velho Ah Meu controle desconectou WTF mano O controle está desconectando, está acabando a bateria dele Bateria não, está acabando a bateria fogo Está escapando o cabo do controle, toda hora Meu amigo Já que esse cabo está ficando ruim, aí é tenso Eu acho que agora arrumei, né? Provavelmente é o cabo mesmo, o plugzinho do cabo Eita Tomei duas seguidas Não pegue a pressão Não pegue a pressão Se quiser ajudar Distrai-os Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua Mas só age quando for seguro Pode deixar Olha para cima Eu sei que a gente tem que estar ali, mas olha para... Ah, ok Deu pela jeep aí, trans Eita Nem me lembrava desse bagulho não Aqui já pegamos tudo, né? Olha aqui garoto Sim O que tem escrito aí para nós, aí filhote Mais ou menos Mais ou menos, né? Pegamos tudo ali Bom Eu falo isso que eu gosto de pegar... Eu gosto de pegar tudo que eu vejo pela frente, tá ligado? Mas não quer dizer que eu vou fazer 100%, né? Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros Velocidade reduz precisão Tá bom A gente vai pegar nosso primeiro poder do machado, né? Pelo que eu lembro Ataque único leve Ali um mais quadrado Mano, vamos dar uma olhadinha Que a gente pode ver de habilidade aqui, né mano? Bate não Bate não Eu quero aquela defesa, né? Essa aqui Eu quero a anterior Bater com o escudo Vou comprar essa aqui E a próxima a gente já pode comprar outra, né? Nossa, é mil Nossa, como você... Não fiz Obrigado Olha a montanha Olha a montanha Ainda não Tudo bem Olha a merda, ó Caralho, velho Que bicho lerda, mano Vai, socorro Segure Rápido Vou cair Fique Calmo Quase lá Meu Deus, mano Tem um barulhinho de corvo aí já, né? Os Drogger Mas estão parados Estão mortos? Quer dizer Mais ainda? Garoto Estão vivos, estão vivos Precisão é melhor que velocidade Vai vir uns fortão aqui ainda, né? Estou atuando Estou abandonado Perdoado, mas arrebenta já Ahh não, velho Olha, tem um corvo ali em cima, já vou quebrar ele, para de fazer o barulho. O barulho já está cheio, só que a gente não precisa usar ainda, né? E aí, valeu ou não? Léia. . . Tchau, tchau. Meu Deus do Céu. Dá 3, mano. Mano. Quando quiser. Desculpa, não dá. Vai, irmão. Cuidado. Tenso, hein? Tem um negócio ali. Uma bruxa, né, mano? Tem um negócio ali. Tem um negócio ali. A gente precisa descer ali pra pegar esse bagulho, né? Deixa eu já descer aqui. A gente vai enfrentar um bicho forte pra cacete aqui, tá ligado? E daí a gente já encerra esse episódio, mano. Esse aqui não dá pra brincar, velho. Então é assim que a gente desce. Esse aqui não dá pra brincar que ele é nível 3, ó. Todos que a gente enfrentou até agora, era nível 1. É uma pancada e a gente morre, mano. Dessa vermelha, no caso. Nossa, fica atacando o machado nele, né? Tá atacando o machadinho nele é suave. Mais um baú escondido aí. Mais um baú escondido aí que a gente vai pegar depois. Credo mesmo, né? Ele é bizarro aí. Espera, regressadas não costumam andar em bando, né? E tem um monte delas inspirando a gente lá em cima? E bravas pra caramba? Caroto. Desculpa. Imaginação. Imaginação mesmo, porque até agora a gente só enfrentou uma, né? O cabeção. O que é aquilo ali em cima? Ah, olha aí eu descendo pra pegar o negócio de novo, cara. Meu Deus do céu, vamos lá. Caraca, já deu mais de 40 minutos de gravação, mano. 46 minutos pra ser exato. Não sei que tamanho vai ser esse episódio, né? Porém, eu acho que é um bom momento pra gente encerrar, né? Daqui pra frente a gente vai enfrentar vários inimigos fortes. Vai ter umas horas que a gente vai passar um sufocinho aqui na frente. É só pegar esse outro negócio aqui. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui então, rapaziada. A gente continua daqui. No próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E aqui é a Landa, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E tchau. Até o próximo vídeo. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri